E aí Quer aprender matemática de uma forma rápida e simples para o concurso do Pedro II? Então, esse vídeo é para vocês. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, trago para vocês uma super dica sobre regra de três. Concurso Colégio Pedro II. Repete na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos, vamos trocar aquela ideia marota. Não deixe de se inscrever. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. O lema é esse. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Por quê, pessoal? Toda vez que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar uma notificação aí para vocês. Então, é muito importante que você ative lá o sininho. Beleza? Então, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Recado dado? No finalzinho, a gente bate um papinho porque está se aproximando o grande dia, o dia do lançamento do nosso curso. Mas, no final, a gente troca uma ideia. Beleza? Vamos à nossa dica MPP. Simbora, pessoal. Está aí a nossa dica. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Simbora. Olha aí. Dez técnicos. Dez técnicos. Administrativos. De uma prefeitura. Todos com o mesmo ritmo de trabalho. Trabalhariam oito horas por dia. Durante 36 dias. Para preparar toda a parte burocrática de um concurso. Porém, antes do início dos trabalhos, dois técnicos precisaram se ausentar por motivo de doença. Com previsão de retorno apenas após a conclusão do certame. O total de dias. A pergunta está aqui. O total de dias que os técnicos restantes levarão para preparar o concurso, trabalhando uma hora a mais por dia, no mesmo ritmo de trabalho será, então, regrinha de três, né? Uma regra de regrinha de três composta. Como é que vai ficar aqui? Vamos lá. Dez técnicos. Dez técnicos. Trabalham oito horas por dia durante 36 dias. Está aqui. Beleza. Dois técnicos se ausentaram. Ficaram doentes. Então, eu tinha dez. Se dois ficaram doentes, quantos eu tenho agora? Oito. A pergunta é, esses caras trabalhando uma hora a mais, quantos dias eles levariam para preparar esse concurso? Pô, se eles vão trabalhar uma hora a mais, então, ao invés de oito horas, eles vão trabalhar quantas horas? Nove. Eles vão trabalhar nove horas por dia. E a pergunta é, eles vão levar quantos dias para fazer esse mesmo processo, esse mesmo trabalho? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Vou isolar aqui a coluna do X. Ela é minha referência. E depois eu vou comparar cada coluna separadamente com a coluna do X. para saber se a relação é direta ou se a relação é inversa. Em outras palavras, se as grandezas são diretamente proporcionais ou se as grandezas são inversamente proporcionais. Diretamente proporcionais é quando duas aumentam ou as duas o quê? Diminuem. Inversamente proporcional é quando uma aumenta e a outra o quê? Diminui. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Está aqui. Dez técnicos realizam o trabalho em 36 dias. Oito técnicos. Bom, agora eu tenho menos pessoas trabalhando para mim. Pensa um pouquinho. Se eu tenho menos pessoas trabalhando para mim, eu levo mais ou menos tempo para realizar uma tarefa? Se eu tenho menos pessoas, eu vou levar o quê? Mais tempo. Não é isso? Então, se uma aumentou e a outra diminuiu, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Já coloquei o izinho ali. Agora, vamos lá. Tempo com tempo. Tempo com tempo. Tempo com tempo. Trabalhando oito horas por dia, esses caras entregam a tarefa em 36 dias. Agora, se esses caras trabalhassem 9 horas por dia, ou seja, eu estou trabalhando mais horas por dia, eu vou entregar esse trabalho em mais ou menos tempo? E menos tempo. Se eu estou trabalhando mais horas por dia, se eu estou trabalhando mais horas por dia, com certeza eu levo menos tempo. Opa! Se uma aumentou e a outra diminuiu, elas são inversamente proporcionais. Tudo lindo. Aí, qual é o bizu? Direta, mantém. Direta, mantém. E inversa, troca. Direta, mantém. E inversa, troca. Mas, antes disso, eu vou ver aqui a possibilidade, vou verificar se tem a possibilidade de simplificar as colunas. 10 com 8, dá para simplificar? Sim. Por 2, olha. Por 2, vai dar 5. 8 por 2, vai dar 4. 8 com 9, dá para simplificar? Não. Então, deixa quieto. Se não dá para simplificar, deixa quieto. Aí, vamos lá. Montando a nossa regrinha de 3. 36 sobre x é igual. Direta, mantém. Inversa, troca. Essa coluna aqui, ela é direta ou inversa? Inversa. Mantém ou troca? Troca. Você vai trocar a ordem dos números. Então, vai ficar 4 sobre 5. Muito fácil. Vezes. Essa coluna aqui, ela é direta ou inversa? Inversa. Então, direta, mantém. Inversa, troca. Então, você vai trocar a ordem dos números. Então, vai ficar 9 sobre 8. Aí, vamos lá. 36 sobre x é igual a 4 vezes 9, 36. 5 vezes 8, 40. O que o seu coração está pedindo? Para passar o facão no 36. É isso mesmo. Sempre que a parte de cima ou a parte de baixo forem iguais, você pode cortar. Então, pessoal. Pou, pou. Qual é o resultado? Qual é o valor do x? x vai ser igual a quanto? 40. Gabarito, letra B de bola. Legal? Gostaram da dica de regra de 3? Beleza? Pedro II, né? As questõezinhas de regra de 3 sempre caem uma ou outra nas provas do Pedro II. Agora, vamos a alguns avisos importantes, pessoal. Vamos lá. Na descrição do vídeo, colocamos a nossa lista VIP, que é um linkzinho que tem aí, tá? Com a análise do edital. Mas, quando você clicar, vai aparecer aí algumas informações para você preencher. Vai ter alguns espacoszinhos aí para você preencher, colocar o seu e-mail, colocar o seu telefone e enviar. Essa parada aí de enviar, que você está bolado, está achando uma chatice, caramba, coisa chata. É o seu passaporte, cara, para você participar do nosso aulão de lançamento do curso do Colégio Pedro II. É o seu passaporte, porque nesse aulão, que vai ser privado, somente para a galera da lista VIP, por isso que eu estou falando isso diariamente aqui nas dicas, cara, vai rolar uma pré-venda. Você vai receber um desconto. Mas esse desconto só vai rolar para a galera da lista VIP, que vai participar desse aulão. Então, não deixe de entrar para a lista VIP. Além disso, você recebe aí no seu e-mail, você vai receber conteúdos gratuitos. Toda quinta-feira é dia de resumão, sempre com conteúdo bem bacana. Então, cara, é muito legal você entrar aí e participar da nossa lista VIP. Beleza? E além disso, já ia esquecendo, tem aqui o link da prova. Eu sempre esqueço, tem o link aqui da última prova do Pedro II. Então, a galera fica perguntando, está aqui. É só você clicar e assistir. Beleza? Então, recado. Entre para a nossa lista VIP. Semana que vem já está chegando. Dia 12, quarta-feira, 12 de junho de 2019. Quarta-feira é o grande dia. Com certeza vai chegar aí no seu e-mail um link para você participar desse aulão. E somente a galera desse aulão vai ganhar esse desconto. Beleza? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Tchau.